Sei que no mundo terei aflição Mas vou orando, vencendo então Me atiram pedras, mas não vou ligar Eu só me ponho a orar Desde que aceitei meu lindo Jesus Na mesma hora tomei minha cruz E se as ondas me vêm afogar Vou para o alvo avançar Eu vou atravessar esse rio Se esse é o meu desafio Eu não quero para trás olhar Sigo em frente e tenho que chegar Do outro lado tenho encontro Vou abraçar meu mestre querido E dizer com voz suave assim Obrigado por salvar a mim No mar Brasil sozinho eu estou A escuridão me dá medo e pavor Ouço do alto uma voz me dizer Venha contigo estou Eu vou atravessar esse rio Se esse é o meu desafio Eu não quero para trás olhar Eu não quero para trás olhar E dizer com voz suave assim Obrigado por salvar a mim Obrigado Deus Por salvar a mim Amém Amém